Eu vou chamar a Camila Rodrigues aqui ao vivo. Golpista se passa por empresa de viagens para aplicar golpe na passagem falsa, né? Como é que funcionava isso aí, Camila? Pois é, Aloares. Eu tô aqui, inclusive, com o Allan Kardec, que é vendedor, que tava planejando a viagem aí com a esposa e as duas filhas pra Tocantins. Ele tava me contando aqui que ele entrou no perfil oficial da empresa. Lá no perfil oficial, hoje, gente, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente procura, né, as redes sociais, e ele geralmente coloca um link ali que é redirecionado ou pro site, ou pra uma página de conversa, ou pro aplicativo de conversa WhatsApp. E foi justamente isso que aconteceu com você, né, Allan? Você foi redirecionado, entrou na página oficial, que tem 19 mil seguidores, foi redirecionado pra uma conversa no WhatsApp, e é ali que começou tudo e começaram os problemas, inclusive. Boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares. Eu tava planejando de viajar com a minha família, aproveitando as férias e combinando pra poder fazer uma viagem agora dia 19, uma viagem rápida de 10 dias, e achei uma oportunidade no Instagram, cliquei no Instagram da empresa, ela me redirecionou pra um vendedor, um suposto vendedor, Daniel Mota, e eu comecei a negociar com ele no sábado, né, aí era por volta de meio dia e pouco, eu não tinha informação da empresa, ele fez todo o orçamento, o local de destino, a origem, e me passou os valores, e eu falei pra ele assim, você consegue esperar até segunda-feira? Ele falou, eu consigo sim. Lá na rodoviária, eu tenho mais informação a respeito do seu trabalho? Vocês têm guixê lá em Campinas de atendimento? Temos sim, mas esse valor, ele é combinado aqui. Aí ele me enviou o link, que é realmente o link do Instagram. Oficial. Com as mesmas características do que eu já tinha havido clicado, 19.200 seguidores. Eu continuei navegando, não conversei com ele mais, porque ele até então ia esperar até segunda-feira, e minha esposa achou um seguidor amigo dela, e foi comunicar com ele pra saber se a empresa era de confiança, se era tudo aquilo que eles estavam ofertando. Aí até então o amigo dela não tinha respondido ainda, respondeu ela na segunda-feira. Foi aí na segunda-feira, eu não tive tempo de ir no banco, desbloquear minha senha de oito dígitos. Peguei, fui no banco, desbloqueei a minha senha, e comecei a negociar com ele na terça-feira. Aí ele fez toda a logística, destino, a quantidade de passagem, o horário. O valor ficou quanto? Na primeira negociação era 752, via Pix ficaria 410, ou seja, quase 50% de desconto. Lá a propaganda falava de 10% a 60% de desconto via Pix. Aí eu finalizei com ele, falei pra ele assim, eu tenho que comprar na volta, eu tenho que comprar junto, ou eu consigo esse mesmo desconto na volta? Aí ele falou, não, tem que comprar tudo agora, um pacote só. Os dois pacotes ficam 820. Aí foi aonde, ele me passou o relatório, me mandou a chave, eu ainda perguntei, a chave Pix é CNPJ? Ele, não, por aqui é essa chave aqui. Aí na hora que eu fiz o pagamento pra ele, conferi tudo certinho, os dados das minhas meninas, as poltronas pra ir 9, 10 e 11, pra voltar 13, 14, 15, aí ele foi e me bloqueou. Na hora que ele me bloqueou, eu tentei ligar pra ele, que eu mandei mensagem, a mensagem não caiu, eu tentei ligar pra ele, ele não me atendeu. Foi aí que deu uma chave assim, liga na rodoviária, liguei, puxei na internet, me deram o telefone da rodoviária, eu liguei lá, eles me passaram pra agência, a agência falou que essa pessoa não trabalhava lá, e aí eu comecei a marcar a empresa no Instagram, porque foi pelo Instagram que eu comprei as passagens. E aí depois, Luares, que o Alan começou a marcar a empresa no Instagram, a empresa mesmo, a oficial, foi lá e bloqueou o Alan. Inclusive eu pedi pro Alan entrar aqui agora pelo telefone, lá no link dessa empresa, né? Eu consigo acessar pelo meu Instagram, mas ele não, porque ele foi bloqueado pela empresa. Agora, o porquê que ele tá sendo bloqueado pela empresa, né? Possivelmente caiu num golpe, fez esse pix pro nome de uma pessoa física, quem não sei NPJ no nome da empresa. A gente, diante disso tudo, já umas cinco pessoas procuraram o Alan, falando que vão resolver a situação, mas até agora não resolveram nada, ficam passando uma pessoa pra outra, pessoas que se dizem dessa empresa. Então a gente procurou a empresa, a empresa mandou uma nota pra gente dizendo o seguinte, nossa empresa não compactuou e sequer tem participação nesse ato. Nossos canais oficiais não tem nenhum link, conforme mencionado. Tinha o link, mas eles retiraram esse link, que eu acabei de conferir, que induz a golpe, ou isso pode ser comprovado entrando nos mesmos. A empresa ainda fala o seguinte, que a gente pode comprar por lá e que se não for verdadeiro o bilhete, eles devolvem 100% do nosso dinheiro ali aplicado. A empresa ainda disse que não é segredo pra ninguém que golpes na internet existem, de várias formas, e estão em todos os lugares. Sendo assim, quem efetua qualquer transação via internet precisa tomar os devidos cuidados. Nossa empresa, infelizmente, não tem controle sobre as contas falsas que são criadas em Instagram e WhatsApp. Bom, a gente procurou a empresa, essa foi a nota da empresa, a empresa bloqueou, o que a gente tá sem entender até agora, né, Lóris, é por que a empresa bloqueou ele e por que tem tantos atendentes agora entrando em contato com o Alan, falando que vai resolver a situação, mas ninguém resolve nada. E quem que é essa pessoa? Inclusive, quem é a pessoa pra quem ele passou o Pix, que é uma pessoa física? O Alan tá aqui com o boletim de ocorrência e ele tá aguardando mais detalhes, então, dessa empresa, viu, Lóris? É estranho, né? A empresa tem que dar no mínimo um suporte, porque se foi funcionário da empresa, gente da empresa ou bandidos, eu acho que a empresa deveria ser a mais interessada em esclarecer o caso, né, até pra tirar o nome dela do meio dessa história toda. Obrigado, Camila.